Documentário sobre o primeiro encontro de moradores e ex-moradores da Vila Alice. Vou fazer um documentário na minha visão de participação do primeiro encontro, contando um pouco de histórias também da família Cavalcante Pinheiro. A primeira parte do documentário, vamos falar sobre o evento, a festa, as pessoas que participaram. A abertura do primeiro encontro de moradores e ex-moradores da Vila Alice teve início às 19h com uma missa na Capela Santo Antônio de Pádua, celebrada pelo Padre Antônio, onde contou com a presença de uma grande multidão. Todos os cantos, coração e abertura, a palavra de Deus. Leitura do livro do Trofé da Isaías. Levanta-te, acende a... Foi surreal. Foi sensacional. Parabéns a todos os organizadores, as organizadoras, no primeiro encontro de moradores e ex-moradores da Vila Alice, município de Ivinema, estado do Mato Grosso do Sul. Eu, Geraldo Cavalcante, jornalista do site A Voz do MS, tive a oportunidade de estar no primeiro encontro. Foi nos dias 7 e 8 de janeiro de 2023. E neste evento, eu não fui lá simplesmente como fotógrafo. Eu não fui lá simplesmente como repórter. Eu fui lá na condição de ex-morador da Vila Alice. A Gleba, a Vila, que desde quando eu me entendo por gente, eu me lembro da Vila Alice, dos meus primeiros passos. Meu umbigo está enterrado lá. Estive no sítio onde nasci. Estive com meu irmão Toninho, a minha irmã Terezinha, que veio de colírio para este evento. A Terezinha havia acompanhada a nossa amiga Angela Reverse, irmã do Vanil do meu cunhado, né? Cunhada da Terezinha minha. Então, o que eu vou falar aqui hoje é contar um pouco da emoção. Vou pôr um vídeo, né? Colocarei, publicarei neste documentário um vídeo ao qual a minha irmã Terezinha Pinheiro Reverse dá a sua opinião sobre o evento, né? Sobre o depoimento e algumas imagens. E prosseguiremos falando deste primeiro encontro dos moradores da Vila Alice e ex-moradoras. Primeiro encontro de moradores e ex-moradoras de Viema. Eu estou aqui ao lado de uma pessoa especial, né? Porque, além de ex-moradora de Viema, é a minha irmã de 100, Terezinha Pinheiro Reverse, que foi embora de Viema muito tempo, está em Colíder no Mato Grosso, e veio participar desta festa. Tereza, fala da emoção, fala um pouco de quando você morou aqui. Fica à vontade. Você veio pra cá, chegou pequenininha, conta aí. Eu cheguei muito pequenininha aqui, com o dele aqui. Prazer, eu tive meus três filhos que estão aqui. Estou muito contente de que se encontre aqui na Vila Alice, morador. Estou muito contente. Encontrou muitos amigos, né? Eu tenho muitos amigos, muitos amigos. Desde hoje eu estou aqui. Muito top. Essa festa é muito maravilhosa, viu? Muito legal, muito animada. Obrigado, Tereza. Muito animada. Valeu. Obrigado. Simão! Boa! 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 Vamos falar de tantas pessoas que participaram do nosso evento. Olha aí, primeira foto, Sueli Belen, Vanderlei, o Pierre, a Ivone, olha aí, Ademir Azevedo, filho do saudoso Guimarães, olha o Rose e a namorada Bete, mais uma família aí do saudoso seu Antoninho, dona Nazaré. Olha aí, a Wanda Greter e o Sidney, Deca e sua esposa, olha aí, gente, família Campagne, a festa da Alice foi demais. Olha a família da dona Cida aí, a Silvana, o seu Doralino, olha a Ângela e Tereza, vai procurando que você vai se encontrar. Olha aí, a família do No, olha a Ivone, o Zezinho, mais uma vez, a Bete e o Rosivaldo, olha aí, quantas famílias da Fátima, o pessoal da dona Joaquina, olha aí, a família Alves, Donizete, o Tião, família, professor João também, professor João, professor João, olha a família, a Cida, o pessoal, muita gente boa, né, gente? Não vai dar tempo de falar todo mundo não, tá, pessoal? Olha o Rubens, o César, a Maga, olha quem mais, família Greter, saudoso seu Braz, olha aí, o Ananias, o Biet, a Maria Lázio, Luiz Carlos. Vamos se identificando, gente, a festa é nossa, olha a diretoria, Sônia Cirelli, Ivone, Suzana Tantos, Tony, meu irmão, outros, olha aí, Simara Cida, olha aí, quem tá nessa foto? Pessoal de Amandina, também, o Clodoaldo, filho do Josias, do Paulo Sérgio e eu, Geraldo Cavalcante, mais uma família aqui, olha aí, pessoal jogando um truco bacana, Toninho, Reginaldo, César, olha aí, eu, Geraldo Cavalcante, em frente à capela, minha irmã Terezinha, Maria Lázara, Sueli, Rinaldo, quantas? Suzana Cirelli e Luísa, Reginaldo Rodolfo Botan, olha aí, Reginaldo, dona Lázara Cirelli, Sônia Cirelli, quanta gente boa, né? Fundador, seu Moisés Mendonça, minha irmã Tereza, seu Abílio Mendonça, minha irmã Terezinha Reverse, tem mais, seu Moisés Mendonça, Vicente, seu Abílio, Vicente e seu Moisés Mendonça, Rinaldo, olha aí, gente, vamos encerrar a narração, porque são muitas fotos, gente, vocês que estão assistindo o vídeo, se procurem, se encontrem, aproveitem, olha aí, Equipe de Segurança, o Alessandro, e deixam uma mensagem para a gente, tá bom? Depois no final, Cridão, sua esposa, minha irmã Terezinha, sua madrinha Maria Lázara Cirelli, olha aí, família Azevedo, família Perissari, que mais? Quanta gente bacana, gente, valeu a pena esses dois dias, né? Olha aí, 7 e 8 de janeiro de 2022, ficou na história. Muita emoção, olha aí, Frederico Gretel e o Geraldo, Cleonice e a dona Terezinha, Cleonice Mendonça, sua mãe e dona Terezinha, Tereza, minha irmã, Lucimara, pessoal se servindo no almoço e domingo, olha aí, essa foto é marcante, Denir e Sônia Cirelli, mais fotos, família de Amandina, pessoal bacana, Lionel, finalizando, mais fotos. E vamos encerrando, gente, agradecendo a todos vocês que ficaram até agora assistindo este documentário, valeu a pena. Vou colocar mais uma parte no final desse vídeo para quem puder assistir. E aí você pode assistir o vídeo. Vou fazer agora um pouco de história com fotos clássicas, fotos de muita nostalgia. Fique, continue assistindo, tá? Não esqueça, você que está assistindo pelo canal Geraldo Cavalcante Oficial, eu só peço que dê um like lá, dê um joinha. Se você ainda não inscreveu no canal e está vendo, clique em inscrever-se, tá? Depois que você clicar em inscrever-se, vai dar a opção para você, vai dar a opção para você clicar no sininho do lado. Clica no sininho, vai ter três opções, clica em todas. Depois, olha, deixa um comentário, clica em comentários lá, né? Deixa uma mensagem, um comentário sobre este vídeo, sobre o evento, o que você achou do evento, se você está nas fotos, se você já participou do próximo, se você pretende participar, tá bom? Isso é muito importante. Também compartilhe este link, só seleciona ele e compartilhe com os amigos do WhatsApp, de grupos de famílias, de amigos, tá bom? Geraldo Cavalcante já, prosseguimos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Geraldo Cavalcante Pinheiro, fazendo uma narração da vinda dos pais e a família para Ivinhema, Vila Alice. Meu pai, Walter Salles Pinheiro, minha mãe, Francisca Zilá Cavalcante Pinheiro, vieram para Ivinhema, na Glebalice, onde tinham adquirido o sítio. Em 1963, o Toninho, meu irmão, que muito tempo jogou para o time da Vila Alice, chegou com seis meses, veio a José, faleceu em 1986, jogou também no time no aspirante da Vila Alice, muitos amigos, estudou também na escola da Vila Alice. O Toninho, estudou com a Tida, com tantos outros professores. O pai, que era compadre do seu Valdemar, seu Angelinho Reverso, que vieram juntos do norte de Mato Grosso, ou que vieram juntos do estado de São Paulo, região de Urânia, e vieram todos vizinhos ali na Vila Alice. Nossa família cresceu, né? Meu pai chegou com a minha mãe, a Socorro, a Nena, a Tereza, o Zé e o Antônio. E na Vila Alice nasceu a Cida, a Fátima e eu, o Geraldo. Minha mãe sempre falava, né, que eu e a Fátima fomos a dona Joaquina, a saudosa dona Joaquina, que foi a parqueira do nosso nascimento. Qual tem a honra e a alegria de rever, revir há pouco tempo, a Fátima e a Rosa, que moram aqui no Rio Grande, que são filhos da dona Joaquina. Enfim, nossa família nasceu, eu nasci na Alice, estudei até metade da quarta série, né, e amo essa gleba, onde tenho muitos amigos. E tive a oportunidade de rever muitos amigos que estudou comigo no primário, no primeiro encontro de moradores e ex-moradoras. Gente, foi muito emocionante. Tudo foi emocionante. Gratidão a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo foi conduzido com muito amor no coração, que brotou do coração dos organizadores e das pessoas que ali participaram. Eram muito gostosos. Foi tudo muito bom. As rodas de conversas, aqueles amigos jogando truco, o César, Toninho e meu irmão, os filhos do seu Anísio, do Ivanigo, do Reginaldo, do Civaldo, do Cirelli. Enfim, olha, eu não vou citar nomes, é muitas famílias, né, família Mendonça, família Cirelli, família Frederico, família Penacho, que mora em Viena já há muito tempo, né, uma grande família, eles estavam todos presentes lá. Olha, o pessoal de Amandina, o Deca, que era de São Paulo, Amandina, o Deca, o Vicente, né, a família da Tida, do seu Iuiu, né, enfim, o Reinaldo, a família do saudoso Dodô e, né, filho do seu Rodrigo, dona Zolina. Gente, é muita gente, tá? Não vou citar o nome de todos. Essa é uma mera homenagem grande, demorada, quem assistiu até o final, gratidão. Abraço ao seu amigo Geraldo Cavalcante Pinheiro. Obrigado.